Estamos aqui de Carnotauro e eu acabei de escutar Xantugossauros aqui na nossa frente, perfeito, e eu já tô chegando aqui. Na verdade não é tão perfeito assim porque Xantugossauro é forte, mas eu acho que a gente pode localizar filhotinhos de repente, até porque eram vários gritos. Era grunido e parecia que tinha filhote também, eu não tenho certeza, posso estar enganado. Olha lá, tô vendo eles daqui já, muito bom, já vou ficar de olho aqui, claro, caso tiver algum outro predador aqui em volta que esteja caçando aquele grupo, mas eu acho que não, porque senão ia ter ameaça e loucura, ia ter grito toda hora. Mas por enquanto parece que eles estão calminhos ali, estão deitados todos e eu acho que eu vi o filhote, então a gente tem filhotinho, olha só maravilha. Eu não estou com fome ali, olha o filhote, o filhote grandão galera, grandão. Já vou correr, vamos lá, olha, nem tão vendo. Ali, oh, tem, oh, tem um Tiranossauro Rex ali, agora que eu vi. Ih rapaz, e os Xantus tão olhando pra cima. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. Vou dar só uma mordida ali, olha, naquele filhote. Aí, toma, mordei. É, galera, não deu, eles me viram antes. E estão ameaçando, estão bolados. Tem um Galimimos ali, tem alguns filhotes que eu estou vendo dentro do ninho. Ih rapaz, até os filhotes estão ameaçando, olha só. Estamos tirando. Vamos indo aqui pro outro lado, tem o Tiranossauro Rex com o seu filhotinho ali também. Vamos ver. Aqui, olha, toma. Aí, mordei, aí, ah, ó o pisão, ó o pisão. Beleza, é aquele filhote mesmo. Mas a gente não tá com fome, então eu só tô dando mordida de zoeira. É só pra assustar. E olha o Galimimos aqui. Qual é que é o Galimimos? Ó, querendo vir trollar a gente, tu viu? Chegou ali por trás, tentou me dar um chute. Ih, tem um filhotinho bem pequeno ali, ó. Caraca, dava pra ser ele, eu vou passar correndo no meio da manada. Vamos ver. Opa, opa, opa. Deixa eu voltar. Aí, beleza. Aí, ó. Ó a corrida, ó a corrida. Ó o susto, ó o susto. Eita, eita. O pessoal tá agressivo aqui. Ih, vai com calma, cara. Vamos correr aqui por trás. Opa. Eu acho que eu tô brincando demais com eles. Não me diga. Ó, 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 ó. Eita, não dá pra gente ir assim tão facilmente também. Eu vou tentar passar no meio da galera. Vamos ver se vai dar certo. Calma. Pegar um ângulo aqui. Ó. Assim que ele se virar. Aí, ó. Foi. Aí, passei por trás. Passei pela galera. Eita, eita. Tá, vou atravessar pro outro lado. Beleza. Tá com medo, né? Já vou mandar um 4. Pronto, mandei socorro. Aí, beleza. Vou pedir socorro aqui porque, né? Acabei atravessando pro outro lado. Ó o Galimimos me... Vocês viram isso? O Galimimos me intimando de longe. Tá louco. Ó a audácia. Tem um ninho aqui. Deixa eu ver do que que é. Ó, tem 300 de comida nesse ninho. E aí não dá pra identificar, infelizmente. Olha só. Vamos deixar, né, esse ninho aí. É, galera. Nossa zoeira, sim, foi total. Quase que a gente se foi. Conseguimos, pelo menos, trazer os chants pra um lado. E passamos no meio, quase, da galera. Vocês viram como é que é, né? Velocidade conta muito aqui. E tá o Tiranossauro Rex com o seu filhote. Eles também já tem a carcaça... Eu acho que acabou, na verdade. Não dá nem pra ver ela. Eles devem estar descansando agora pra poder caçar novamente. Galera, tô vendo o problema. Eu não sei se é uma boa ideia a gente continuar por aqui. Eu acho que não. Até por causa mais desse Tiranossauro Rex mesmo. Não é nem os Xantugossauros. São os T-Rex. Então, será que a gente migra? Ó lá, o Tiranossauro Rex levantou, deitou de novo. Ih, rapaz. Tá, eu vou pensar aqui. Aí eu vejo o que a gente faz. Eu acabei, então, retornando aqui. Agora a diversão vai começar. E olha só, parece que a carcaça ainda tava ali. Só que o filhote de Tiranossauro Rex tava meio que em cima. Daí a gente não conseguiu enxergar direito. E eu acabei de escutar o Tarraptores aqui pra trás da gente. Eles estão mais ou menos ali no meio do mato. Escutei um grupinho. E os chants já estão prontificados ali. Todos em pé para poder agora me eliminar completamente. Porque agora eles podem atacar até eliminar. Eles podem perseguir a gente à vontade agora. Então eu só vim aqui pela zoeira mesmo. Tô tudo gritando já. Vou mandar ameaça. Aí, vou ameaçar. Pronto, tô ameaçando. E cadê o outro grupo deles? Peraí, tinha mais chants adultos. Tinha mais adultos. Ué, eu não vi eles saindo. Será que eles foram pro meio da floresta? Iiii, rapá. Iiii, ó, 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 ó. Ó ameaça, ó ameaça, ó ameaça. Ó ameaça. Aí, ó. Vou dar um olé. Ó olé, ó olé. Brincando demais. Eita. Nossa. Quase pegou. Eita, passou perto agora. Chega de brincar. Ó. Tirando o Toro Rex, nem piscou, né? Tá, vambora. Vamos sair. Pronto. Mandei socorro. Vamos deixar eles. Até porque eu não tô com fome, né? Eu só tava indo mesmo, como eu falei antes, pra zoar. E agora a gente vai viajar aqui pro outro laguinho para procurar esses Zuta Raptors. Aí os Zuta Raptors, de repente, eles caçam. Vamos ver. Dependendo do grupo também. Pode ser um grupo gigante. Daí, é meio complicado pra gente, né? Eu corri bastante aqui e consegui encontrar esta carcacita de Dilophosauro perfeito. Eu já tava ficando com muita fome. Sério mesmo. Eu tô enxergando daqui. Eu acho que é um Triceratops filhote. Não tenho certeza. Ele tá lá longe, ó. Lá do outro lado. Eu acho que é um Triceratops filhote. E acabei de escutar, novamente, Uta Raptors. Mas eu acho que esses Uta Raptors não são os mesmos Uta Raptors que eu tinha escutado. Aquela hora lá com os Chetugossauros. Eu acho que são outros. Vou dar um grito aqui. E agora, galera? Complicado. Eu só escutei o grito mesmo. E o Triceratops já foi pro meio do mato lá. Deixa eu dar uma olhada mais pra cá. Vamos ver se tem mais algum outro bicho aqui. Não, acho que não. É, o Uta... Bom, o Uta parece que ele foi embora. Beleza. O Triceratops filhote foi pro meio do mato. E agora a gente vai ficar com essa carcassinha aqui. Essa carcassinha abandonada, solitária. Vou ficar do lado dela. Eu só tenho que cuidar porque daqui a pouquinho eu vou ter que tomar água. Tá descendo ali. Deixa eu me virar e cuidar umas morbidas, né? Claro, pra ficar realmente 100%. Dar uma degustada. Agora sim, galera. Agora sim. Tranquilidade. Já tá ficando de noite agora. Ali na frente tem um requezinho. Eu acho que é um rex ou é um... Não, peraí. Não é um rex não. É um giga. É um giga filhote. Chegar ali pra ele, assustá-lo. Eu não tô com fome. Olha só. Acho que ele vai pedir piedade agora. Mas aí te dá piedade. Ó. O cara balançando a cabeça ali, ó. Ó, o cara deitou, velho. Se entregou. Coitado. Ó, já era, galera. E aí? Vamos dar amizade pra ele. Ai, ai, ai. Vamos deixar ele vivo. Claro, né? Eu não tô com fome, óbvio. Eu agora já tô na metade ali da sede. Então eu vou correr agora em direção à cratera, que é aqui na frente. E vamos degustar um pouquinho da água, né? Vambora. Acelerar aqui. Pegar toda a velocidade. E opa, tem o Avaceratops aqui, ó. Amizade pro Avaceratops também. Aqui agora a gente é amigo do... Ô, 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 ô. Uta, filhote. Olha ali. Tem uma carcaça aqui, ó. Caraca. E é um Dilophosaurus adulto. Abandonada a carcaça. Ah, não. Tem um filhote de Uta ali, ó. Mas esse filhote de Uta com certeza não caçou o Dilophosaurus adulto, né? Claro. Vambora. Acelerar aqui. Deixar a carcassinha pro filhote de Uta. E vamos correr pra cratera agora. E eu passei pro Rodromeus que... Me ameaçou. É brabo. Finalmente agora consegui chegar na cratera. Aí, tranquilo. Sem grandes problemas. Só encontrei no meio do caminho o Albertossauro. Mas ele tava passando. Nem me ignorou, na verdade, completamente. Mas só isso mesmo. Então vamos tomar uma aguinha agora. Reabastecer o estoque que tá subindo ali, ó. Lentamente. Mas tá subindo. Perfeito. Enquanto isso, a gente fica, claro, sempre olhando ao redor. E parece que tá bem abandonado aqui. Então tá completamente segura. Aí, ó. Só tomar um pouquinho mais de água. Mais um e... Já era. Aí, ó, galera. Respect. Agora a gente tá 100% preparado pra qualquer coisa. Deixa eu ver como é que tá a nossa fome. Tá 93%. Ah, tranquilo. 93%. Cratera tá bem aqui. A gente também já tá com 100% de água. Caraca, eu sempre me assusto aqui com a imensidão do... Tirou um sono Rex, véi. Do nada. Um tirou um sono Rex. O cara ali. Mandar amizade pra ele. Ele tá comendo alguma coisa. E aí, Rex? Do nada um Rex, véi. Aqui do lado. Calma. Mandar amizade. Oi! Ah, mandou amizade. Caraca, eu achei que ele ia ir pra cima de mim agora. Eu nem tinha visto esse Rex. O cara apareceu do nada. Se ele não tivesse mandado o Grunido antes... Sério mesmo. Eu acho que ele teria me eliminado. Ó. Ele tá mandando... Ah, não confio. Ele vai tentar morder, ó. Quer ver? Ó. E aí, cara? Aqui, ó. Ô. Amizade, eu sei. Mas tá meio suspeito, só pra avisar. Tá meio suspeito. Tá, vamos sair. Ele pode tá querendo chamar minha atenção também pra um segundo o tiranossauro Rex. Ah, não. Foi embora. É, eu acho que... Ai, que susto, véi. Um aloçauro aqui do lado. Cara, eu só escutei o passo do aloçauro atrás de mim. Caraca, véi. Que susto. Quase que meu coração saiu agora. Ah, desistiu lá o aloçauro. Não, ele tá vindo ainda. Caraca, do nada. Ainda bem que eu tava escutando sempre atento, claro. Obviamente. Agora a gente se afastou. Aí, ó. Pronto. Botei no chinelo o aloçauro. Que susto, véi. Que susto, hein. E bom, então é com isso que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais e tchau. Eu espero que vocês não tenham caído da cadeira aí quem tava sentado. Porque eu quase caí. Mandar um grito agora. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí